Hoje vamos falar sobre ansiedade, ou seja lá o que isso for. Vamos ver quem que se identifica comigo hoje, bora? Eu sou do time que não consegue assistir vôlei, ginástica artística, futebol, patinação no gelo, talent shows, episódios semanais, o que que todos eles têm em comum? Tensão, isso mesmo, gente, eu não consigo assistir coisas que eu fico o quê? Ah, sabe uma coisa que eu não consigo assistir também? Aquele programa do Sérgio Somano, que ele fica brigando com o cliente, gente, me dá um gatilho isso. E vôlei? Vôlei me dá um nervoso assistir vôlei, gente. Eu juro, eu sofro, porque assim, no futebol, eu sofro mais nem tanto, porque futebol, assim, às vezes vai gol, às vezes não, mas vôlei não. Vôlei é papum, 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 gente, o meu coração, ele parece que vai explodir. Ginástica artística, a coisa mais linda, ginástica ritmo, gente, mas eu não consigo assistir, porque eu literalmente não assisti na Kid Boinha, ela vai fazer algum salto, eu faço... Ih, e não olho, fecho o olho, aí que a minha mãe não esboça nenhuma reação, aí eu abro de novo. Gente, por que eu sou assim? Patinação no gelo é a coisa mais linda do mundo, eu não consigo assistir, porque eu fico morrendo de medo de alguém cair. Eu falei aí, ginástica olímpica, ginástica artística, mas eu não sei mais o que eu tô falando, porque o calor tá me consumindo, mas eu espero que vocês tenham entendido o que é ginástica olímpica, ritmo artístico e algumas coisas que tem tensão, sabe? A tensão no ar. Eu sou a única, quem quer assim também? Comentem aí.